Não foi a primeira não, mas foi logo no acabado de vir da primeira. Era ali no Bom Jesus, perto da igreja, uma casona velha que tem lá, chamava Pensão Bom Jesus. Ah, lembro dessa casa aqui, ó, Paulo São Benedito e Pedro. Eles moraram num lugar chamado Fagão, eles iam pagar imposto, mexer com o trem que eles precisavam, era tudo era pra casa, eles vão baiano, Natal, eles eram uma puxão de gente. A Pensão, chegava muita gente, uma vez chegou, nós morávamos na Pensão e tinha os talos de... eles vestiam com estrada, armando estrada, e chegou um forno lá de noite e bateu na porta, e meu marido era calmo, assim, calmo, batendo na porta, eu fui e levantei e fui lá. Quando eu abri a porta, ele falou, Pessoal, ele está aqui, que sábio está aqui, eu falei, não sei o que é isso, então. Aí ele andou me xingando, aí meu marido levantou, eles andaram conversando, e ele fez um serviço, pôs ele num quartinho assim na sala, e ele fez um serviço muito ruim nesse quarto. Aí ele pegou a titica dele, passou tudo na parede. Fez cocô dentro do quarto? Dentro do quarto. Ele chamou a Levy. Não, Levy, faz isso, não faz o quê? Já limpar, já limpar. Ele andou bem, não importou não, porque não era certa a cabeça. Isso aí nós estamos falando mais ou menos por volta de quando? Só se lembra? Década de 30, do... Eu achei, contente, vamos estar no retrato lá, 33, 32. Adiós.